Hoje nós vamos fazer live ou gravar um vídeo com dois computadores. Aqui na minha direita eu tenho o computador número 2, na esquerda eu tenho o computador número 1. Esse lado de cá ele está enviando a imagem para o outro lado. Esse computador da direita está ali atrás, atrás do Proma Key, e vocês podem ver aqui que ele está na cena da câmera. Tem uma cena com a câmera e uma cor amarela e uma outra cena com mais duas cores. Do lado de cá eu tenho o meu computador que está recebendo essas imagens através de NDI ou NDI, como você preferir. Observe que ao passar a imagem no PC número 2, ele passa aqui também no PC número 1. Esse vídeo aqui vai ser para te ensinar a fazer essa configuração com dois computadores, onde um vai transmitir as imagens e o som e o outro vai receber essas imagens e transmitir ao vivo. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui, então apoie o canal, deixe um like, comente, compartilhe. E saiba que eu presto consultoria particular, onde eu acesso o remoto do seu computador e faço a configuração. Observem, eu estou acessando o remoto aqui e estou mexendo no outro computador e é exatamente assim que eu vou fazer no seu. Se você precisar desse serviço, meus contatos estão aqui na descrição e estão aí na tela também. E vamos ao vídeo. O processo para você baixar e instalar o NDI é muito simples, porém existem alguns detalhes que alguns vídeos não falam, outros falam de uma forma superficial. Nesse vídeo aqui eu vou tentar te explicar o mais simples possível, mas não pule nenhuma parte. Primeiro vamos baixar o NDI, e são dois aplicativos. Se o link não estiver aí na descrição ou nos comentários, você vai colocar aqui NDI OBS Plugin e vai fazer uma pesquisa. O primeiro link vai ser o link do NDI no OBS Studio, que é o plugin, não é o programa. Aí é que está o problema, existe um plugin e um programa para NDI. Aqui nós temos o OBS NDI, que é a integração do NDI com o OBS, ou seja, isso aqui é o plugin do OBS. Você vai precisar baixar o plugin, você vai clicar aqui em Go to Download. Ele vai te colocar na página do GitHub do plugin do OBS. Então você vai descendo aqui, ele vai te dizer o que é que precisa aqui. Requerimentos OBS Studio 28 ou superior. E NDI 5 para instalar no Windows. Pode ser no Mac, pode ser no Mac. No Linux também, mas você precisa do NDI Runtime. E isso é o programa e não o plugin. O que nós vamos baixar agora é o plugin. Vamos descer aqui. Aqui embaixo tem o plugin. Aqui tem várias versões e você vai baixar a versão que corresponde ao seu sistema operacional, que no meu caso é o Windows. É só clicar, escolher a pasta e baixar. Pronto, aqui ele já baixou. Aqui em cima, nessa mesma página, nós temos aqui como instalar no Windows, no Linux e no Mac OS. O que eu preciso é a versão do Windows, então está aqui embaixo. Quem precisar da versão do Mac está aqui. E a versão do Linux é através de comandos. Então vamos baixar o do Windows. Pronto, salvei tanto o programa quanto o plugin. Está aqui o programa e está aqui o plugin. O programa e o plugin você vai instalar nos dois PCs. Ou seja, dois cliques, avançar, avançar e avançar. Tanto no PC1 quanto no PC2. E o NDI, você vai abrir. Vão ter duas pastas, uma chamada Data e a outra chamada OBS Plugins. Você vai copiar essa pasta e vai procurar a instalação do seu OBS. O meu está em C, arquivo de programas, OBS Studio. Dentro da pasta OBS Studio, nós temos a pasta Data e a pasta OBS Plugins. Você vai substituir. Clica com o botão direito, colar e manda substituir. No meu caso, eu não vou substituir porque eu estou com o OBS aberto. Mas você aí pode mandar substituir e depois reiniciar o OBS. Você vai fazer isso no PC1 e no PC2. Com o NDI instalado e o NDI Runtime, que é o programa instalado, vamos abrir o OBS. Depois vem aqui em Ferramentas e você vai observar que tem aqui NDI Output Settings. Ou seja, configurações de saída do NDI. Esse é o computador que vai receber as imagens. Ou seja, nesse daqui você não precisa ativar My Output, nem Output Preview. Somente Programa e Preview. Só isso, deixa ativado. Se essa opção não aparecer para você, é porque você não instalou corretamente o plugin e o programa de NDI. Então, tente novamente. Agora, eu estou no computador 2, que é o computador que vai pegar as imagens e vai enviar para o outro computador. Instalei o programa do NDI, instalei o plugin do NDI e agora vou abrir o OBS Studio. No OBS que vai enviar as imagens, você vai vir em Ferramentas, NDI Output Settings e vai ligar aqui o Mine Output. Eu coloquei o nome OBS Studio PC 2, mas você pode colocar o nome que você quiser. Mantenha essas duas opções ativas e o Preview Output não precisa. Vamos dar OK. Mas para quem quiser saber quem é o Preview e quem é o modo de saída, é só clicar no modo Studio, Preview ao lado esquerdo, o modo de saída é o lado direito. Então, quando você vem em Ferramentas, NDI Output, o Mine Output é à direita e o Preview Output é à esquerda. Você pode enviar os dois separadamente, que não é o caso da gente aqui. Esse PC está enviando as imagens. O outro PC está recebendo. Ele está enviando e recebendo por onde? Pela rede. E aí é que está o problema da maioria das pessoas, da maioria das configurações, que é justamente a rede. A rede precisa estar funcionando e eu vou mostrar para vocês agora como configurar basicamente uma rede. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você está gostando e você precisa desse tipo de conteúdo. Então, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre gravação, edição de vídeo, edição de áudio. E se você precisar de uma ajuda maior, uma consultoria particular, entre em contato comigo que eu presto essa consultoria através de acesso remoto. e eu faço toda a configuração para você. Deixo tudo pronto. Vamos continuar aqui. Agora vamos às configurações básicas de rede. Mas, quer um conselho? Essa configuração é muito básica. Eu vou fazer bem rapidinho. Se você não conseguir fazer a configuração de rede, você pode ou ver tutoriais específicos de rede ou chamar um técnico de rede para fazer a rede no seu computador. Vamos clicar com o botão direito aqui no meu computador. depois vira em propriedades. E a primeira coisa que você precisa fazer é renomear o seu computador. O meu computador tem o nome de Daniel que eu renomeei agora para este vídeo. Para renomear o computador, você vai clicar aqui em renomear e você vai dar um nome para o seu computador. Dê um nome simples para que você possa identificar ele normalmente. Depois, você vai vir no painel de controle. Dentro do painel de controle, você vai vir em rede e internet. Dentro de rede e internet, você vai vir em central e rede de compartilhamento. Aqui você vai vir em alterar configurações de compartilhamento avançadas. Você precisa ativar a descoberta de rede e isso muda de sistema operacional para sistema operacional. Mas basicamente, o que você precisa é ativar a descoberta de rede e ativar o compartilhamento de arquivos e impressoras. Você vai clicar em redes públicas e vai ativar também a descoberta de rede em redes públicas e o compartilhamento de arquivos e impressoras também. E em todas as redes, você vai desativar o compartilhamento com senha. Está aqui compartilhamento protegido por senha. Você vai desativar. Ainda temos o grupo de trabalho que vem como o work group, vem um grupo padrão. Se você escrever aqui grupo de trabalho no painel de controle, você vem aqui na opção alterar nome do grupo de trabalho e dentro dessas configurações do nome do computador, você vai ver aqui alterar e você altera não só o nome do computador, mas também o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem que ser o mesmo nos dois PCs. O nome do PC pode ser diferente, na verdade tem que ser diferente, mas o grupo de trabalho tem que ser igual. Aqui o nome do computador, o meu computador, esse atual é Daniel, o computador 2 se chama edição ou editor, algo assim. E o grupo de trabalho é abrigo 76. Você vai fazer isso nos dois PCs. Fazendo isso, quando você vir aqui em rede, você vai observar que o meu outro computador está sendo visto. Pode ser que alguma configuração que eu mostrei aqui esteja diferente para você, então procure um vídeo sobre rede do seu sistema operacional. Então, se o meu computador está enxergando a segunda máquina, então o ADNDI vai conseguir passar as imagens. É isso que você precisa, que uma máquina enxergue a outra. Você vai fazer essas configurações nos dois PCs. Depois de tudo instalado, depois da rede configurada, temos aqui o PC1 do lado esquerdo e o PC2 do lado direito. Primeiro, vamos configurar o PC2. Vamos abrir aqui. Esse é o computador que vai enviar as imagens para o meu computador, ou seja, seu computador 2. Você vai vir em ferramentas, NDI Output Settings, My Output e colocar o nome do computador. Dentro das cenas e fontes, você não vai fazer nada, você vai só configurar suas cenas normalmente. Quando suas cenas estiverem configuradas, você vai vir no PC1. Vamos minimizar aqui o PC2 e agora vamos no PC1 que vai receber as imagens. Vai clicar com o botão direito, adicionar e vai vir em NDI Source, ou seja, fonte NDI. Eu vou colocar aqui Editor NDI. Eu sei que é uma fonte que está vindo do PC do editor. Vamos agora em Source Name, clicar e aqui deve aparecer o nome do computador 2. Na verdade, o nome que eu dei lá é Editor OBS Studio PC2. Quando eu clicar aqui, a imagem vai demorar um pouquinho e ela vem aparecer aqui. Depois que eu apertar, OK. Pronto. A imagem apareceu. Outra configuração que você deve fazer é Bandwidth e a banda de rede, ou seja, se você tem uma rede boa, pode deixar aqui em Heights e se você tem uma rede que está mais ou menos, deixe em Low e se você quer apenas o áudio, deixe em Somente Áudio. Eu vou deixar na mais alta que é o Highgast. Eu não sei pronunciar isso, então desconsiderem. O UV Range é Full, que é a paleta de cores, e UV Color Space é BT709. Latência normal, que é a latência segura. E aqui, Enable Audio é para você receber o áudio. Então, você vai dar OK e eu estou recebendo a imagem e o áudio. Como é que você sabe que você está recebendo o áudio? Nós temos aqui o áudio editor NDI. Vamos lá no outro computador. Vamos pegar aqui o som e vamos fazer barulho. Observe que lá na faixa de áudio do editor NDI, eu estou clicando aqui e está indo o barulho para lá. A câmera ficou ali na frente na hora que eu estava clicando para mostrar o áudio, mas o que eu estava fazendo era fazendo barulho através daqui. Eu estava clicando e fazendo barulho no outro PC. Então, ele estava enviando esse áudio para o PC da Live Stream, no caso do PC2 para o PC1. Qual é o áudio que vem para cá? Todo o áudio que esse computador vai produzir, inclusive o áudio do microfone. Se o OBS está aqui e ele tem um microfone aqui configurado, quando você falar aqui vai sair aqui. Então, é dessa forma que você configura NDI em dois computadores. Primeiro, você instala o plugin, depois você faz a rede e depois você configura o NDI e onde há a maior parte de erros é justamente na hora de fazer a rede. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, apoiem deixando um gostei, comentem, compartilhem e até a próxima. Tchau, 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 tchau.